Música Aumento de pena nos crimes de descaminho e contrabando não depende de o voo ser clandestino ou regular. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Código Penal prevê pena dobrada para os crimes de descaminho e contrabando cometidos em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. A regra foi discutida pelos ministros da quinta turma durante o julgamento de um habeas corpus que pretendia excluir aumento de pena. O processo envolve uma mulher presa no aeroporto de Guarulhos quando voltava de Nova York com joias não declaradas em sua bagagem sem pagar imposto. As peças foram avaliadas pela Receita Federal em 53 mil dólares. No habeas corpus, a defesa sustentou que a causa de aumento de pena só se aplicaria quando o crime for cometido em voos clandestinos e por isso deveria ser afastada. Mas o relator da ação no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou que a legislação vigente não estabelece diferença entre transporte clandestino ou regular para fins de aplicação da norma de pena dobrada. Além disso, o ministro citou precedentes de turmas do tribunal em que a causa de aumento de pena foi aplicada tanto a casos de voos clandestinos quanto de transporte irregular. E por esse motivo afirmou ser impossível acatar os argumentos de defesa.